Quanto amor, quanto amor, ele tem por mim Quanta dor, quanta dor, sofreu por mim, por amor Quanto amor, quanto amor, ele tem por mim Quanta dor, quanta dor, sofreu por mim, por amor A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor Sou tão precioso para Deus Que ele deu o seu filho pra morrer na cruz por mim A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor Sou tão precioso para Deus Que ele deu o seu filho pra morrer na cruz por mim Ó Deus, te louvo pelo teu amor Tu mudaste o meu interior Que agora eu quero viver Pra transmitir esse amor Que vem de ti Que vem de ti Ó Deus, te louvo pelo teu amor Tu mudaste o meu interior Que agora eu quero viver Pra transmitir esse amor Quanto amor, quanto amor, quanto amor, ele tem por mim Quanto amor, quanto amor, ele tem por mim Quanta dor, quanta dor, sofreu por mim, por amor A razão de tão grande amor A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor Sou tão precioso para Deus Que ele deu o seu filho pra morrer na cruz por mim Ó Deus, te louvo pelo teu amor Ó Deus, te louvo pelo teu amor Tu mudaste o meu interior Tu mudaste o meu interior Tu mudaste o meu interior E agora eu quero viver Pra transmitir esse amor Eu quero viver Pra transmitir esse amor Que vem de ti